Isaías 53 é um dos mais extraordinários capítulos da Bíblia e apresenta o perfil do Messias. Na leitura podemos identificar pelo menos sete características ou aspectos importantes sobre o Messias. Número 1. Não tinha beleza nem formosura, pois não deveria impressionar pela aparência. Número 2. Ele era desprezado e rejeitado entre as pessoas. Número 3. Experimentou o mais terrível sofrimento. Número 4. Tomou sobre si nossas enfermidades e dores. Número 5. Experimentou a nossa morte. Número 6. Seu castigo e morte possibilitaram o nosso perdão e a nossa cura. Número 6. Finalmente, um dia, ele verá o fruto de sua missão cumprida. Amigos, Jesus morreu, mas sua morte não pode ser em vão. Precisamos aceitá-la como a chave da nossa salvação. Aceite esse Jesus salvador agora e que ele abençoe você. A nossa salvação é aénomção de Deus, por que ele abençoe баб duda. A nossa salvação é nossa salvação de Deus, por que ele abençoe para a nossa salvação.